Vai ser um confronto, praticamente um confronto aqui sobre o Mineiro, né, velho? É Charles de Cambuí versus Daz de Santa Rita. Por favor, os dois primeiros a se enfrentarem. O Daz já deu uma aquecida aí. Esse daqui é parceirão, né? As consonâncias de Charlão, Cambuí. Gangueira, total. Agradecido aí pela presença aí dos irmãos. É isso aí. Como é que tá o sistema aí? Alô, cadê o cronômetro? B, B, som. Ó, Leandro. Pera aí, tô te convidando alguém aí, ó. O cronômetro. Olá, DJ Mohamed. Ô, Leandro. Nossa, tô descochado. Tá no cronômetro aí? Quem tá no cronômetro aí? Pera aí. Tá no cinema. Vai no canto aí, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira vez o Charles aqui mesmo na parada. Deu azar de cair na primeira chave já. Para o Ibo aí pra ver quem vai começar a bagaça. Você ganhou, você escolhe. Charles começa. Tá no esquema aí? Tá no esquema? Quarenta segundos, DJ. Como eu vou começar? Aqui não sou do Rio. Mas aqui é falido os Criu. Vamos representar. Vamos animando. Aqui eu tô na minha rima. Improvisando. Vamos lá então. Vou falar do meu parceiro. Porque aqui ninguém rima por dinheiro. Aqui todo mundo tá rimando um animado. Todo amigo. Tudo lado a lado. Vamos representar. A Vale dos Crius. Aqui é Cambuí. Não, não é o Rio. Vamos lá então. Fazendo a improvisação. Junto com meus parceiros. Com o personal. Se eu tiver, é ramelando. Na missão. Toma aí então. É a minha improvisação. É a minha improvisação. E eu tô aqui. Então eu vou fazer um mimar de um giz. Valeu galera. Valeu. Primeira vez é fora. Então vai ser agora meu caro. Me segura. Você veio de Cambuí com a capa de chuva. Então é isso. É desse jeito. Você falou assim. Eu tô ligado no respeito. É a primeira vez. Então eu vou ser macioso. Porque agora. O meu rap é tenebroso. Eu vou te derrubar parceiro. Porque eu sou sujeito homem. O cabelo é espuminha. Que tá faltando aqui no microfone. Então se liga só. Eu vou mandando sonho. E de você não tenho dó. Parceiro tá aí. Eu vou falar pra você. A camisa dele é. 3XXXG. Porque o cara tá com a camiseta. Até sobrando pano. Me presta pra mim. Enquanto eu vou improvisando. Porque é assim parceiro. Na moral. Na improvisação. Não empresta porque isso aí vai servir pra limpar o chão. É o Daz começar a aquecer aí galera. Primeiro round. Quem decide é vocês. Gritos e barulhos para o Charles. Gritos e barulhos para o Daz. 1x0 para o Daz. Daz terminou. Daz começa. DJ Bigode. 40 segundos. 2x0. E. Tá de crer. Não, meu. Não, meu. Ele é café com leite. Então. Meu parceiro, prazer em te conhecer Mas aqui, parceiro, a sua vez é que não vai ter Porque cê tá ligado que o rap é underground Eu vou ganhar de você, nem precisa de terceiro round Porque minha rima aniquila na levada Bate forte, eu vou mandando e represento meu logo em hip hop Porque é assim, vim lá de Santa Rita E não tô disposto a perder aqui na rima Então é com satisfação que eu chego depois da parada Eu vou mandando só, improvisando na levada Que o rap é assim, do começo até o fim Cê tá ligado com os caras, bom, a prova rir é pra mim O quê? Tá ali os camaradas que curte um sonho Sabe que vivo e quem é que tem, eu não tenho dom Você rindo no meu estilo, porque é o foganeiro O sonho deve ser alto, mas a rima é verdadeiro Porque aqui é o foganeiro de montão Aqui é o chai, falindo os fios, como isso de Minas, irmão Vamos lá então, eu vou fazer aqui a minha A improvisação, porque eu não sei suar Os caras da quebrada, porque aqui suar É mó mancada, então eu vou fazendo Um meu freestyle pequenininho Porque eu sou um aviãozinho Mulher não, ramelo na missão Aqui é um aviãozinho, quando é na missão Então, vamos indo então Tô fazendo a minha, a improvisação Aqui é a primeira vez, então eu tô ramelando Aqui na minha rima, eu tô improvisando Menos se eu for mal aí, pelo menos eu tô representando A Validas Crio Cambuí O fácil é falar, o difícil é vir aqui rimar É isso aí, primeira vez, rindo dos MCs, é isso mesmo Então vamos dar continuidade ao evento Gritos e barulhos para o Daz Gritos e barulhos para o Charles Vocês querem terceiro round? Vocês tão querem terceiro round? Não vai devagar, mano Então é terceiro round aí de Jamie Godd Para aí pra nessa bagaça aí pra ver quem vai Beleza Charles ganhou, Daz começa De Jamie Godd É aquela aí, velho Então agora eu vou fazer representando na improvisação Os parceiros que curtiam aí levanta a mão Ninguém afir, todo mundo nessa anima Enquanto isso bota a mão pra cima Porque é pra curtir o meu som Pega por ti o improviso É desse jeito eu vou mandando Porque é compromisso Cês sabe, o rap é desse jeito Se você é gambeiro Eu sou do rap verdadeiro Também eu sou gambeiro Mas sou entendista Eu represento no like e também lá na pista Porque é assim o modo trip pra você E vou mandando só aqui pra não proceder Pra mandar, pra derrubar o parceiro aqui do lado Porque eu represento no verdadeiro improvisado Eu represento no rap, é moleque É desse jeito quem gostou agora Mandar um rec O bagulho tá esquentando O bagulho tá esquentando Eu aposto no rock de skate dele pequenininho E você fica aí só de aviãozinho Porque aqui a rima é de primeira Vai ficar dentro da geladeira Porque aqui a minha rima é de primeira Vamos aqui fazendo a improvisação freestyleira Porque aqui a rima é mil graus Porque aqui é tão ligado que você paga um pau O meu estilo pode ser estranho Mas pode crer que aqui não tem nenhum estranho É isso aí, Henrique dos MCs É batalha, não é briga Quem decide é vocês Gritos e barulhos para o Danx Gritos e barulhos para o Charles Charles Castro da Primoce Matais Eu tô sentindo a galera um pouco desanimada Na hora que eu pedir gritos e barulhos É gritos e barulhos, galera Vai, vai, vai Ai, ai Eu tirou o poder